Expiação e arrependimento Questão 990 O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? No estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando o bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. E nós temos que prestar atenção, então, aqui ao seguinte. A pessoa não tem um bom discernimento, ela sai tomando uma série de atitudes. Em um dado momento, ela entende que ela fez errado, ela entende que ela fez o mal e ela começa, então, a se arrepender. A partir desse momento que ela começa a se arrepender do mal que ela fez, automaticamente ela vai começar a trabalhar para fazer o bem, para construir o bem. Então, essa diferença entre fazer o mal e fazer o bem é que vai fazer o diferencial para que você possa crescer espiritualmente. Então, todos nós temos as nossas oportunidades aqui na Terra. Cada um de nós passamos por várias experiências em várias situações para irmos tomando consciência do que precisamos fazer. Sendo assim, precisamos entender que alguns Espíritos que passam pela Terra, que as pessoas chamam fulano e ignorante, então, aquela pessoa está sempre agressiva, nunca para para fazer uma reflexão, trata as pessoas mal, faz sabotagem em tudo que tenta fazer. Então, um dado, essa pessoa, quando chegar no plano espiritual, que tomar consciência, ela entra em processo de arrependimento, e um processo de arrependimento perigoso, porque a extensão do mal que ela fez foi muito grande. Agora, nem todos vão se arrepender imediatamente. Portanto, tem os Espíritos chamados obsessores, mesmo tendo feito o mal, continuam fazendo o mal e agindo no mal. E por isso que, muitas das vezes, eles atacam a doutrina espírita, porque não querem que as pessoas se esclareçam, não querem que as pessoas tomem consciência. É por isso que é importante fazer esse discernimento. Então, a partir do momento que você toma conhecimento, você já começa a espiar nesta vida. E o outro fator é quando a pessoa tem um bom protetor, e o protetor vai deixando a pessoa ir, chega um dado momento, ele chama a pessoa à ordem. Os protetores têm mecanismo para isso. Então, ele começa a reparar os erros. São aquelas doenças que aparecem em uma determinada época da vida que levam a pessoa à morte, e às vezes levam à morte com grande sofrimento. E às vezes nem é coisa que a pessoa fez nesta vida, mas em outras vidas. Ou então, ações e atitudes que a pessoa tomou de desrespeito ao outro, sem parar para pensar nas consequências daqueles atos. Então, são pequenos detalhes que a gente não consegue dimensionar todos eles. São só os Espíritos superiores que conseguem passar para as pessoas o pleno entendimento dos fatos. Então, em cada uma dessas situações, você passa por experiências, por situações, para se aprimorar, para se aperfeiçoar. E essa questão, ela é muito importante para nós percebermos o seguinte, que nunca é tarde para nós modificarmos a nossa trajetória. Por que não aqui, encarnados mesmo, nós não podemos aprender a nos observarmos, a percebermos os nossos erros do passado e do presente também, para nós nos corrigirmos para construir um futuro melhor. Até o nosso tempo de vida aqui na Terra pode ser influenciado pelas nossas atitudes. Porque se nós temos, por exemplo, uma alimentação desregrada, comendo coisas que não são saudáveis, se a gente bebe, se a gente fuma, nós, com essas atitudes, se a gente também cria ímpetos de cólera, fala mal da vida alheia, todos esses comportamentos, tanto comportamentos do dia a dia relacionados à alimentação, que nutram o nosso corpo, que vai trazer uma energia melhor para nós, se nós tivermos uma alimentação boa, tanto quanto os nossos comportamentos morais, tudo isso vai influenciar no tempo de vida que a gente vai ter aqui na Terra também. porque se nós não nos cuidarmos, nós também podemos abreviar o nosso tempo de vida aqui. Então, nunca é tarde para a gente mudar as nossas posturas, o nosso comportamento e construir um futuro melhor também. Por que não a gente começar a se arrepender das posturas erradas ao invés de a gente ficar tentando colocar o erro no outro, a gente tentar ah, eu sou assim porque o fulano faz isso comigo, eu sou assim porque o ciclano não faz isso comigo. Vamos assumir a nossa vida ao invés de jogar para o outro as nossas responsabilidades. Nós fazemos aquilo que queremos, o outro faz aquilo que ele quer. E aí nós temos que aprender a fazer o melhor para a gente poder somar que às vezes a gente até consegue ajudar o outro a agir melhor também a gente tendo um comportamento melhor. Questão 991 Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira uma nova existência em que possa espiar suas faltas. A gente vai ver nos livros do André Luiz aqueles espíritos que ficam a sequência de livros que vai de nosso lar até aí a vida continua os espíritos ficam no plano espiritual cada um na sua condição e tem aqueles que já estão despertos já estão na condição de ajudar passam ajudando. então eles saem para visitar as regiões inferiores e voltam por exemplo com 100 espíritos recolhidos daquelas regiões de sofrimento. Quando eles recolhem aqueles espíritos primeiramente eles vão para uma instância de refazimento que é tipo uma vila em meio a grandes fazendas de sofrimento. Já viu quando você está viajando que aparece aquela cidadezinha pequenininha aí você anda 100 quilômetros chega em uma cidade pequenininha e depois 100 quilômetros para frente não tem mais nada tudo mata. Então para a gente ter uma ideia de como é essas instâncias de refazimento dentro do umbral dentro do seio da espiritualidade inferior para ali eles são levados 100. Ali aqueles espíritos já tem uma triagem baseada no conhecimento que eles possuem nas percepções que eles possuem que eles separam por exemplo o número é didático a gente pegou 100 para a gente fazer o número didático 50 deles terão condições de ir para nosso lar para se tratarem lá vão lá para aquelas câmaras de retificação 50 deles vão estar 25 vamos colocar de 10 em 10 então 50 10 vai ficar 3 meses 10 vai ficar 2 meses 10 vai ficar 1 mês 10 vai ter reencarnação em uma semana e assim vai o processo aqueles que foram para o refazimento em nosso lar eles passam por um trabalho de conscientização maior de preparação espiritual maior e aqueles que foram reencarnando em curto espaço de tempo eles vêm com algumas mazelas de quanto eles tinham e estavam no plano espiritual inferior e aí a gente vai vendo que a maioria das pessoas estão em situação difícil aqueles que vêm depois eles foram mais bem preparados então eles têm mais percepções da vida têm mais discernimento e eles vão caminhando com mais segurança mas hoje tem um negócio chamado epigenética que é uma ciência que estuda as interferências no nosso genoma e no nosso comportamento a partir de determinadas doenças e determinadas substâncias químicas quanto mais sensível for o espírito mais vulnerável ele é a essas interferências certo? a gente vai pegar depois um livro vai fazer um estudo vai fazer uma exposição para vocês a gente não é doutor na área mas a gente faz uma explicação dentro daquilo da didática do que a gente leu do que a gente entendeu então a gente procura tem que procurar entender que existem interferências perigosas no mundo atual a terra está entrando em regeneração a nossa responsabilidade ficou muito maior então não tem a questão da terra estar entrando em regeneração tem a questão de nós termos que ser mais conscientes nos informar melhor termos mais condições de discernir o que deve ser feito o que não deve ser feito qual atitude devemos tomar e qual não podemos tomar para dentro desse conjunto de regras e situações nós conquistarmos a nós mesmos e procurarmos agir de uma forma melhor dentro da vida das condições que a vida colocou para nós porque hoje nós temos que agir com muito mais discernimento dentro das situações das informações que a gente recebe e ele pede aqui para a gente ver a questão 332 e 975 a 332 está no capítulo 7 da segunda parte esquecimento do passado e a 975 está na quarta parte capítulo 2 natureza das penas e gozos futuros que a gente acabou de ver agora há pouco ali atrás mas é uma questão que vai complementar isso daqui para a gente poder entender as responsabilidades do espírito e as possibilidades do espírito o interessante dessa questão é o seguinte ela mostra para nós porque aí ele vai colocar sobre o ponto de vista de quando o espírito já está desencarnado que a reflexão que ele tem quando está desencarnado é muito mais profunda do que quando está encarnado porque é muito difícil o espírito ele conseguir transpor as questões materiais o espírito geralmente fica muito envolvido aqui com as questões materiais com os problemas e quando ele desencarna ele tem a visão espiritual que é muito mais profunda e aí ele acaba se arrependendo de muitos dos atos que ele fez nessa vida ele vai ser preparado ele vai para ambientes no plano espiritual no caso para poder se preparar e depois ele reencarna para conseguir aí ter novas provas e expiações para reparar suas faltas do passado então nós estamos tendo oportunidades para nos melhorarmos e esse pai de amor que é Deus está sempre abrindo portas para nós mas nós quando já temos esse conhecimento temos que saber aproveitar mais essas portas temos que valorizar essa encarnação que nós estamos tendo aqui para nos melhorarmos para nos conhecermos conhece-te a ti mesmo para você poder realmente tomar as decisões na sua vida para se melhorar e um detalhe importante que a gente tem que observar que muitos dos nossos atos aqui que são verdadeiros crimes aos olhos da espiritualidade perante as leis humanas nenhuma leve falta ser considerada então temos que procurar fazer nos ser bastante observador de nós mesmos das nossas atitudes da nossa conduta para desta forma construirmos um mundo melhor para nós questão 992 que consequência produz o arrependimento no estado corporal fazer que já na vida atual o espírito progrida se tiver tempo de reparar suas faltas quando a consciência o exproba ele mostra uma imperfeição o homem pode sempre melhorar e aí nós já percebemos que temos aquela fraqueza aquela tendência aquele ponto fraco é necessário então começarmos a fazer por onde nos corrigir e ajudar outros a se corrigirem daquele mesmo defeito embora principalmente nós ocidentais temos uma dificuldade muito grande em aceitar a crítica do outro para tentar nos corrigir e a gente quando Jesus deixou lá para a gente que se nós tivermos alguma coisa contra o irmão vamos lá e conversamos com ele em particular se não resolveu chamemos mais um amigo e vamos lá conversamos com ele se ele aceitar reparar aquele defeito teremos ganho um irmão se ele não quis a responsabilidade é dele dali para frente então e no budismo diz que se você é chamado a atenção de algum erro que você tem agradeça a Deus por colocar no seu caminho alguém que tenha coragem de apontar um erro para você que é menos um erro para você responder por ele no plano espiritual e entre outras religiões certamente existe esse ensinamento porque a vez eu vi uma grande religião um líder dessa grande religião sendo chamado a atenção por um outro companheiro que ele estava tomando atitudes que prejudicavam a imagem daquela religião deles e aí ele agradeceu pediu desculpas se retratou em público e disse que iria se corrigir então nós temos que aprender a fazer isso e nós cristãos principalmente temos uma dificuldade muito grande de ser chamado a atenção primeiro porque a grande maioria dos cristãos não acredita na vida após a morte acredita no céu ou no inferno alguns acreditam que a religião dele manda para o céu de qualquer maneira outros tem lá suas dúvidas apenas os espíritas procuram entender a vida espiritual para o budista e para o islamita ele tem certeza absoluta que existe a vida espiritual ele só não tem ideia de como é mas ele tem certeza absoluta então nós temos que prestar muita atenção nesse detalhe para agirmos de uma forma mais respeitosa para com a nossa alma que após o desencarne será um espírito liberto e arcará com as consequências do que fez nesta vida então esse é o caminho que nós temos que fazer nos observar onde eu estou errando onde eu posso acertar qual o caminho que eu posso seguir questão 993 não há homens que só tem o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente aquele que nesta vida só tem o instinto do mal terá noutra o do bem e é para isso que renasce muitas vezes pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta a diferença está somente em que uns gastam mais tempo do que outros porque assim o querem aquele que só tem instinto do bem já se purificou visto que talvez tenha tido o do mal em anterior existência ele pede para a gente ver a questão 804 observemos é importante começarmos a entender que aquele que nós vemos que só tem instinto do mal pode ser nós ontem e portanto tanto nos incomoda aquele instinto do mal mas por outro lado nós temos que ver nessa situação o que nós já progredimos se a gente ainda não tem aqueles instintos do mal que é muito fácil sair me criticando a este ou aquela pessoa mas é muito difícil procurarmos olhar dentro da situação dentro do meio que nós estamos e ver esses que eu critico por fazerem o mal eu ainda faço ou não alguma das coisas que eles fazem eu ainda tenho vontade ou não de fazer alguma das coisas que eles fazem por isso que nós temos que procurar a corrigirmos e buscar interiorizar valores que nos façam crescer que nos façam aperfeiçoar certo? então nós temos que estar sempre procurando nos aperfeiçoar não é criticar o outro que fez o mal mas entender as dificuldades do outro fazendo o mal para que a gente não caia na mesma situação quando tivermos aquela situação a questão a questão 604 está na terceira parte capítulo 9 desigualdade das aptidões todos nós temos aptidões diferenciadas eu vejo um dentista trabalhando um dente eu falo assim nossa nesta vida eu não teria como fazer aquilo ali porque o que eles fazem é uma verdadeira obra de arte então dentro de qualquer coisa que eu pudesse querer aprender nesta vida eu sei que esta não era para mim e todos nós sempre temos aquilo que a gente admira respeita mas nós não temos aptidão para aquilo então as diferentes aptidões que cada um de nós temos as diferentes facilidades que cada um de nós temos também existem as diferentes dificuldades que cada um de nós temos em lidar conosco mesmo e lidar com o outro o que tem que prevalecer é o respeito a nós mesmos e a quem tem aquilo que nós não temos tem pessoas que de uma questão dessa aqui ele fala uma hora a gente dá uma explicação de dois, três minutos então cada um tem as suas aptidões até o nosso objetivo como nós propomos no início do estudo era exatamente uma explicação curta para que as pessoas pudessem ter uma um melhor entendimento da doutrina espírita do livro dos espíritos porque nem todos que o leem tem a facilidade de entender então nossa proposta era essa certo? vamos lá e também nessa questão ele coloca que nós temos uma meta a chegar cada um vai chegar dentro do seu tempo alguns vão chegar mais cedo outros vão chegar mais tarde mas é muito importante nós nos percebermos que nós podemos acelerar esse processo evolutivo nosso nós temos tudo em nossas mãos nós temos potenciais para isso basta a gente se esforçar se dedicar aprender a se corrigir que a gente pode apressar a nossa evolução questão 994 o homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida sempre as reconhece depois da morte? sempre se reconhece e então mais sofre porque sente em si todo o mal que praticou ou de que foi voluntariamente causa a gente conhece um jovem que tem paralisia cerebral e ele pediu para vir três encarnações assim para vencer a sua tendência em matar ele sempre participou de dos exércitos romanos nas épocas recuadas como sniper que é aquela pessoa que vai na frente fazendo as expiações de como que é o terreno como que está a movimentação da tropa inimiga e o que ele achar se ele for visto ou for notado ele tem que matar não importa o que seja então ele ficou com aquele instinto e a partir de então embora ele era sempre a receber a medalha sempre reconhecido sempre quando decorado era bom para o exército mas a consciência dele num dado momento cobra que ele repare ele não tem que passar por ser assassinado ele cumpriu uma missão mas o instinto dele de ainda achar que tem que resolver tudo desta forma exigiu dele períodos de recolhimento um período de estar num corpo físico com extrema limitação mas aprendendo a conviver e sempre que a gente chega perto dele é aquele sorriso né ele adora café ele fica pedindo café pra gente ele fala que ainda não tomou café que os cuidadores não deram café pra ele mas com aquele sorriso com aquela alegria e lógico que a gente sabe que já ganhou café que tem a hora certa dele se alimentar a gente brinca ali com ele descontrai tanto é bom pra ele quanto é bom pra gente porque ele tem uma energia de alegria de resignação por quê? porque ele ao tomar consciência dos seus erros ao ver o limite das suas imperfeições ele pede aí vocês vão falar assim mas como você sabe o que ele pediu? porque os mentores nossos mentores disseram que ele está assim porque pediu três encarnações nesse sentido vamos prestar atenção o que a gente precisa pra corrigir nossos erros o que a gente precisa pra corrigir nossas tendências enquanto há tempo porque depois a gente terá outras dificuldades outras necessidades a serem corrigidas lembrando que a lei é sempre de amor e Deus não castiga ninguém colocando-o naquela posição pelo contrário Deus o educa e quanto mais consciente ele for daquela responsabilidade mais ele colhe frutos e como todos que chegam perto dele é difícil alguém chegar perto dele sem antipatizar por ele ele vai engareando amor das pessoas simpatia e com isso e às vezes ele nem vai precisar das três basta essa quem vai avaliar não somos nós são os mentores os espíritos superiores contudo o arrependimento nem sempre é imediato há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho não obstante os sofrimentos porque passam no caso dos obsessores estão sofrendo junto com a pessoa mas eles querem infligir sofrimento naquele que está encarnado porém cedo ou tarde reconhecerão errada a senda que tomaram e o arrependimento virá para esclarecê-los trabalham os bons espíritos e também vós podeis trabalhar esse esclarecimento que a gente faz no reunião mediúnica é quando a gente estuda e reflete e reflete sobre o que a gente está lendo sobre as condições de cada um não é julgar é refletir a gente para faz a reflexão o que está acontecendo com fulano com beltrano à medida que a gente vai fazer nessa reflexão a gente vai pensando sobre as possibilidades boas e ruins a gente interioriza valores e a gente cresce não pode condenar ah fulano vai nascer assim fulano vai nascer assim enquanto a gente trabalha valores a gente cresce questão 995 haverá espíritos que sem serem maus se concevem indiferentes à sua sorte há espíritos que de coisa alguma útil se ocupam então estão na expectativa mas nesse caso sofrem proporcionalmente devendo em tudo haver progresso neles o progresso se manifesta pela dor e existem espíritos que por ignorância se autopunem quem já leu o livro Libertação que eu chamo de um hino da vitória do amor porque o amor vence no final de toda aquela história aqueles que mais amam saem vencedores então ali vai estar pra gente espíritos que estão se autopunindo em regiões inferiores no livro O Abismo mostra espíritos que estão em regiões inferiores de grande sofrimento porque afrontam a Deus tem uma história de um espírito que já perde a forma humana ele tem uma forma bem descaracterizada de ser humano e eles questionam pra ele há quantos anos você está aqui estou aqui há sete mil anos mas não me dobro a ele provo pra ele que eu sou mais forte ele Deus então esse espírito ele precisa de comiseração precisa de compaixão porque ninguém é maior que Deus ninguém vai superar a Deus e nós estamos aqui exatamente encarnado para aprender a respeitar a Deus e aprender a praticar as leis de Deus a hora que entendermos isso estamos dando passo a frente conquistando a nossa individualidade conquistando as nossas possibilidades evolutivas lembrando que aqui diz que tem espírito que não se preocupa com nada de útil pra fazer fica na expectativa de que? fica ali e sofrem e acabam sofrendo porque depois do processo de recuperação vão passar por novas experiências por novas situações letra A não desejo esses espíritos abreviar seus sofrimentos? desejam-nos sem dúvida mas falta-lhes energia bastante para quererem o que os pode aliviar quantos indivíduos se contam entre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar e alguns às vezes nem conseguem emprego bom e outros nem tem mais energia para buscar emprego ou mesmo condições para buscar emprego nós vivemos num mundo onde a crueldade ainda predomina nas mais variadas situações nas mais variadas regiões do país do planeta certa vez eu vi uma matéria em que perguntava-se para uma pessoa que vivia numa religião seca por que ele não construiu um poço não isso até o governo tem que construir o repórter perguntou para ele assim mas quem está passando sede é você pois é mas o governo não constrói e mais à frente teve um local em que um religioso foi conversou com as pessoas e falou como que deveríamos estocar água na natureza então fizeram pequenas represas para que a água não escorresse com tanta fluidez na época da chuva fizeram tomar outras medidas e fizeram poços juntavam a comunidade e faziam um poço para tirar água e eles estavam tendo água podendo cultivar criar ali os animais dele e a seca para eles não era tão pesada vejam bem um exemplo simples fazer um poço para beneficiar a própria comunidade um o líder religioso chegou lá convenceu conversou convenceu e fizeram o poço tiveram e além disso fizeram várias outras benfeitorias pela região para armazenar água e os outros queriam que o governo fizesse tudo para eles e muitas das vezes nós somos colocados nessas situações para exercermos a nossa autodeterminação e a nossa capacidade de nos socializar com a comunidade e todos juntos procurar edificar as forças do bem portanto nós temos que ver que tem algumas pessoas que faltam energia para que eles mobilizem as forças do bem ou então são muito vampirizados por isso a importância da oração a importância do passe a importância de assistir uma palestra de fazer um estudo espiritualizante tudo depende de começarmos a dar o primeiro passo o primeiro passo é importante para cada um de nós então nós temos que fazer por onde darmos um passo a frente para nos fortalecer para edificarmos nas forças do bem a construção do bem depende das forças que nós temos em sintonia com o bem em nós e da vontade de termos essas forças nos iluminando o caminho nos impulsionando para o crescimento espiritual passamos o melhor para que o melhor venha sempre nos envolver e nos iluminar o caminho questão 996 pois que os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições como se explica que há ajos que agravam suas situações e prolongam o estado de inferioridade em que se encontram fazendo o mal como espírito afastando do bom caminho os homens assim possedem os de tardio arrependimento podem também acontecer que depois de haverem arrependido o espírito se deixa arrastar de novo para o caminho do mal por outros espíritos ainda mais atrasados e ele pede para olharmos a questão 971 que também está na quarta parte capítulo 2 natureza das penas e gostos futuros que exatamente esse capítulo é uma questão que já passamos por ela então nós temos que prestar atenção que cada espírito está num patamar evolutivo eles dão um passo à frente e às vezes podem cair no erro novamente ou se deixar arrastar por espíritos mais atrasados do que eles ou seja mais atormentados do que eles é necessário começarmos a pensar o que é ser civilizado o que é um espírito mais adiantado o que é um espírito mais atrasado existe espíritos religiosos que não tem perfeita sintonia com o bem existe pessoas que se dizem ateias que são extremamente boas respeitadoras então existe um ponto interno de conversão em nós que vai nos definir se somos bons ou somos maus e com quem estamos sintonizados cada um expressa nessa encarnação o resultado de um conjunto de traumas do passado faz-se necessário então nós começarmos a retrabalhar os nossos conceitos de vida nossa forma de encarar a vida para sermos realmente melhores e podermos então convencer esses espíritos de arrependimento tardio a buscarem encontrar um novo horizonte uma nova forma de caminharem para Deus e para nós fazermos isso é tão importante nós agregarmos na nossa vida o orar e vigiar a gente está sempre buscando sustentação espiritual através da oração das nossas energias e nos vigiar ou seja nos observar observar o nosso comportamento de cada dia para que a gente possa impulsionar além da nossa evolução impulsionar a evolução dos outros que estão à nossa volta também questão 997 se na época do Kardec tinha espíritos assim diante de Kardec o missionário do Cristo imagine diante de nós por outro lado muitos espíritos já foram trabalhado à luz da doutrina espírita ou diretamente por estudar a doutrina espírita ou assistir algum estudo da doutrina espírita ou no mundo espiritual ao serem tocados pelas ideias novas que a doutrina espírita traz mas da ideia da gente aqui há uma percepção das dificuldades que Kardec e toda essa equipe encontrou no início da doutrina espírita a prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende com relação aos que impelidos pelo orgulho se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvarios chegando mesmo a exagerá-los como o fazem alguns desgraçados espíritos a prece nada pode e nada poderá senão no dia em que um clarão de arrependimento se produza neles ele pede para a gente olhar a questão 664 da terceira parte do capítulo 2 a prece a prece é fundamental agora uma coisa que a gente observa é os médiuns que mais estudam a doutrina espírita que mais estudam as obras básicas são aqueles que melhor convertem vamos dizer assim o sentimento dos espíritos ou melhor o melhor que desperta nos espíritos o sentimento de responsabilidade de amor e de necessidade de mudança isso é muito importante veja bem vamos usar a tecnologia para a gente explicar a gente pega um pendrive e espeta no computador quando você pega o pendrive e espeta no computador eles começam a trocar dados e se o computador tiver vírus ou se o pendrive tiver vírus um passa para o outro e ali ele está ou o computador vamos colocar que o pendrive esteja com vírus ele passa o vírus para o computador e infecta o computador por outro lado o computador tiver um bom de vírus ele vai bloquear aquele vírus e vai limpar o pendrive assim são os sentimentos do médium e do espírito o espírito é o pendrive o médium é o computador se o médium estuda se o médium lê o evangelho se o médium se instrui ele vai passar para o espírito essa mensagem essa mensagem vai ser o antivírus do computador então quando ele vem em incorporação ele vai passar aquelas ideias ruins para o médium o antivírus entre aspas do médium que é as leituras do evangelho que é o sentimento evangelizado vai bloquear aquele entre aspas vírus aquelas más energias e vai imprimir nele entre aspas uma limpeza vai imprimir nele os bons sentimentos a responsabilidade frente ao evangelho a responsabilidade frente à vida por isso estudar a doutrina espírita estudar as obras básicas é você colocar o antivírus psíquico no seu mecanismo de interação com o mundo para que você possa se proteger nesse caso é um dos meios que a equipe mediúnica vai ter de levar aos espíritos esse sentimento de amor esse sentimento de misericórdia fazendo assim estaremos fazendo uma transmutação de sentimentos daquele espírito e também fortalecendo em nós as defesas contra aquele sentimento de maldade que o espírito carrega consigo ou tratando aqueles que nós carregamos que é semelhante cura semelhante à medida que ele tem um sentimento ruim que entra em contato com o nosso sentimento ruim que estava lá no cantinho escondido faz uma mutação automática e ambos se equilibram para o bem porque a energia do bem deve prevalecer sempre e é muito importante nós como médiuns se nós nos esforçamos para nos corrigir batalhamos para poder melhorar os nossos comportamentos nós acabamos irradiando para aqueles muitas vezes que nos perseguem nos obsediam acabamos irradiando uma energia melhor e a gente acaba tratando o espírito ajudando para que ele possa se melhorar também então todos nós temos o nosso papel agora na questão é muito bem explicitada essa questão se o espírito não se arrepende se ele não percebe que errou como é que você vai fazer para ajudá-lo ele tem que ele tem que se perceber também é como uma criança pequena criança pequena você chama a atenção dela ela acha que você está sendo chato e você está implicando aí conforme ela vai crescendo ela vai conseguindo perceber que você estava chamando a atenção dela porque se ela continuasse cometendo aqueles erros não ia ser algo bom então é é a mesma questão o espírito muitas vezes se comporta como uma criança pequena e nós às vezes também nos comportamos como crianças pequenas não aprendemos a assumir os nossos erros não se deve perder de vista que o espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo se viveu vida condenável é porque era imperfeito ora a morte não o torna imediatamente perfeito pode pois persistir em seus erros em suas falsas opiniões em seus preconceitos até que se haja esclarecido pelo estudo pela reflexão e pelo sofrimento agora é importante que à medida que a pessoa tenha contato com a doutrina espírita por mais que ele seja atormentado por uma chusma de espíritos maus ao chegar no plano espiritual ele vai reconhecer seus erros isso é um fato questão 998 a expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual a expiação se cumpre durante a existência corporal mediante as provas a que o espírito se acha submetido e na vida espiritual pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito então aqui na terra nós passamos pelas provas pelas dificuldades físicas no plano espiritual pelas provas e as necessidades morais é muito complexo às vezes a gente entender isso mas o espírito não vai ter a sensação física por exemplo de tomar chicotada se ele deu chicotada em alguém mas ele vai sentir um arrependimento uma dor moral para que que eu dei chicotada em alguém e aí entra os seus protetores nesse momento se deu chicotada em alguém porque essa pessoa estava cometendo muitos erros e não queria fazer nada certo naquela época era permitido fazer isso então você estava educando aquele espírito com um certo exagero e aí vem a questão do espírito chicoteado se ele fala assim graças a Deus que você me deu aquelas chicotadas que a partir dali eu tomei noção da minha responsabilidade passei a agir diferente cheguei no mundo espiritual já com consciência de que eu tinha que me melhorar mais é um fato agora se aquele espírito fala assim você me bateu agora você vai ver você tem que passar pela mesma coisa é aquela questão dos espíritos maus que a gente estudou anteriormente por isso que ambos tem que procurar estudar conscientizar e se melhorar e não acha que eles vão vir como inimigo para encontrar o outro e dar chicotada não às vezes vem como pai e filho agora eu vou voltar como seu filho você vai ter oportunidade de me bater mas também terá oportunidade de me respeitar de me valorizar e caminharmos juntos crescendo ou agora eu vou voltar como seu filho como seu pai para te dar novos nortes novas orientações por conselhos agora se você não quiser ouvir os conselhos dependendo da região do planeta onde ele estiver da família onde ele estiver do local onde ele estiver vai apanhar de novo então nós temos que prestar atenção em um conjunto de fatores que nos envolve como espíritos para crescermos então lembrando sempre o seguinte tudo que te aconteceu na vida boa ou ruim pare e reflita o que eu aprendi com isso a resposta vai mostrar se você está evoluindo ou se você está caindo ou se você está estagnado no mesmo momento no mesmo local questão 999 basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apague e lhe ache graça diante de Deus o arrependimento concorre para a melhoria do espírito mas ele tem que espiar o seu passado ah, me arrependi e me entreguei a Jesus ótimo agora então siga aquilo que ensina o evangelho Paulo não disse depois que fostes iluminados suportais grandes provas e tribulações e lá naquele momento eles estavam passando por perseguição estavam sendo presos estavam sendo alguns sendo torturados outros condenados a morte as mortes mais cruéis se não negasse Jesus nega o Cristo e ficará livre e eles não negam e iam firme resolutos para uma pena de morte cruel ou ser comido pelas feras ou ser crucificado ou ser queimado ou tomar flechada envenenada eram as mais bárbaras formas de distrair a população e fazer sofrer os cristãos até que num dado momento Justiniano vence a luta implanta o cristianismo e a partir dali as coisas ficam muito diferentes e mais complicada ainda para os cristãos se diante disto um criminoso dissesse cumprindo-lhe em todo caso espiar o seu passado nenhuma necessidade tem de se arrepender que é o que daí lhe resultaria tornar-se aí mais longa e mais penosa a sua expiação desde que ele se torne obstinado no mal se ele está passando por uma situação difícil e se revolta e toma mais atitudes complicadas e se revolta e toma mais atitudes complicadas ele vai esticando as suas penas ele vai passar sempre por situações difíceis sempre repetindo aquelas mesmas provas ou aquelas mesmas expiações até que ele se arrependa e fale agora não vou fazer mais isso e vai ter as provas ou expiação onde ele passará por situações onde ele em outras épocas ele teria feito a tomada postura pior possível e aquele momento é dado a ele a chance de tomar uma atitude melhor e assim cada um no seu momento vai passando pela sua expiação pela sua caminhada para se melhorar ao longo da existência questão mil já desde essa vida poderemos ir resgatando as nossas faltas mil questões né mil perguntas mil respostas e as vezes a gente já fica com dúvidas depois o Emmanuel respondendo perguntas também como aqui tem mais 400 e poucas questões no livro consolador que a gente vai fazer o estudo dele após este e assim a gente vai tentando tirar dúvidas certamente que aparecem outras porque o mundo progride e sempre que o mundo progride aparecem novas dúvidas e a gente vai resgatando as faltas vai conquistando nos espiritualmente e vai passando por novas experiências necessárias ao processo de evolução então ele responde para nós sim reparando-as mas não creiais que as resgateis mediante algumas privações pueris ou distribuindo em esmolas o que possuírdes depois que morredes quando de nada mais precisais então você cometeu um monte de erro enriqueceu-se de forma ilícita e aí começa a dar esmolinha daqui esmolinha dali já no final da sua vida e pede para que seus descendentes também façam o mesmo aí você só está tomando uma posição de arrependimento você não está reparando reparar é devolver tudo aquilo que foi ganho ilicitamente cada um com seu cada um Deus não dá valor a um arrependimento estéreo sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito igual aqueles dois judeus rezando o publicano e o fariseu o fariseu batia no peito dizendo que ele era bom que ele era melhor de todos e o publicano batia no peito mas dizia senhor sou muito imperfeito perdoa-me Jesus mostra que o publicano sai dali justificado porque ele já estava reconhecendo o seu erro mas o fariseu estava se exaltando e aí nós temos que trabalhar para não nos exaltar mas fazermos o bem trabalharmos pelo bem a perda de um dedo mínimo quando você esteja prestando um serviço apaga mais faltas do que o suplício da carne suportada durante anos com objetivo exclusivamente pessoal e ele pede para a gente olhar a questão 726 terceira parte do capítulo 5 privações voluntárias e mortificações então aquelas pessoas que ficam se auto-chibatando cada época do ano eles fazem aquele momento eles estão pagando menos dívida do que alguém que trabalhando sofreu um corte e perdeu um dedo ou ficou com uma lesão uma limitação para o resto da vida agora também nós não vamos condenar quem está lá se dando chibatada porque ele tem uma coragem que nós ainda não temos tem uma fé que nós ainda não temos e um respeito a Deus que nós ainda não temos porque você pegar aquele chicotinho cheio de lâmina de aço na ponta ficar se batendo para se cortar durante horas às vezes tem que ter muita fé muita coragem na realidade os espíritos aqui pedem para que a gente não faça exagero mas que tomemos atitudes conscientes atitudes no bem atitudes que realmente façam-nos melhores e eles nos mostram que às vezes a atitude externa é muito pueril diante da responsabilidade que nós temos na nossa consciência todos têm que ser respeitados todos têm que ser instruídos todos têm que ser valorizados na verdade a lição também está mostrando para nós no caso a questão que tudo tem que ter uma finalidade útil então quando a pessoa está cometendo aquele suplício não vamos criticar mas é algo que não não vai ter uma finalidade útil só vai feri-la agora a outra pessoa que perdeu o dedo estava fazendo serviço por uma coisa por um acidente ela estava utilizando seu tempo de forma útil e ela estava respeitando seu corpo físico porque quando você machuca o seu corpo físico à toa você não está respeitando porque pode provocar lesões pode inflamar você pode ter muitos problemas decorrentes disso e até diminuir o seu tempo de vida aqui na Terra o problema desse suplício é mais relacionado a essa questão só por meio do bem você repara o mal e a reparação nenhum mérito apresenta reparar o mal que você fez não tem mérito nenhum é um jogo zero a zero você não atinge o homem nem o seu orgulho nem seus interesses materiais então se você não deixar de ser arrogante não perder alguma coisa materialmente você não paga sua dívida vamos ficar atentos aos detalhes que nos acontece na vida aquele apancadinha que dá no carro e a pessoa vai embora e não te paga é quando você bate em alguém você tem que desembolsar lá para consertar o carro do outro e o seu se você não tiver seguro aquele monte de coisinhas que vem para que você tenha perda material e tenha perda é é de essa perda te causa transformação no seu índio se não não funciona de que serve para sua justificação que restitua depois de morrer os bens mal adquiridos quando se lhe tornaram inúteis e deles tirou todo o proveito então você passar para o outro aquilo que você adquiriu inconvenientemente de forma na base da velhacaria das falcatruas não tem proveito para você mas já é um bom começo mas o ideal é que você faça como Zaqueu se eu prejudiquei alguém eu devolvo em dobro porque Zaqueu não prejudicava as pessoas ele era justo ele cobrava o que tinha que cobrar então e mas se tivesse prejudicado alguém ele devolveria em dobro e daria metade dos bens aos pobres a partir daquele momento ele não podia deixar a família dele em desamparo mas ele também queria ajudar aos pobres de que ele serve privassa de alguns gozos futas de algumas superfluidades se permanece integral o dano que causou ao outro então as pessoas querem as futilidades querem aqueles prazeres que o outro que está em situação difícil não tem ou seja não quer abrir mão de nada apenas se dá bem e no momento final chega não dou metade para os pobres não é isso que é a proposta divina a proposta divina é que nós reconhecemos nossos erros e comecemos a agir em abrir mão deles desde agora de que lhe serve finalmente humilhar-se diante de Deus se perante os homens conserva o seu orgulho e sua arrogância as suas tendências malévolas as suas tendências a agir de forma incompatível com a justiça divina e ele pede para a gente olhar a questão 720 721 que está na terceira parte do capítulo 5 proviações voluntárias e mortificações saber o que nós devemos privar como nos devemos privar e cima de tudo agir de uma forma íntegra de uma forma consciente e respeitável questão 1001 nenhum mérito haverá em assegurarmos para depois da nossa morte emprego útil aos bens que possuímos nenhum mérito não é o termo sempre tem alguma coisa útil mas isso sempre é melhor do que nada a desgraça porém é que aquele que só depois da morte dá é quase sempre mais egoísta do que generoso se você só doou depois da morte que benefício tem e tem pessoas que doam para uma fundação mas a fundação vai atender seus desejos seus anseios e às vezes até ilícitos então tem que saber como você está doando para quem você está doando para quem você está doando e qual a finalidade que você está usando para doar o que você está fazendo o dono quer ter fruto do bem sem o trabalho de praticá-lo duplo proveito tira aquele que em vida se priva de algumas coisas o mérito do sacrifício e o prazer de ser de ver felizes os que lhes devem a felicidade mas lá está o egoísmo diz ele então se você doa em vida e sente prazer em ver o outro feliz por estar recebendo alguma coisa essa felicidade é justa é melhor do que as outras em que você faz sem nada buscar em troca sem nada para restituir o que das tiras aos teus gozos e como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade o homem guarda o que possui pretestando suas necessidades pessoais e as exigências de sua posição então ele vai guardando porque ele tem muito interesse pessoal e se ele dá alguma coisa ele não vai tirar daquilo que ele dá prazer daquilo que ele dá a satisfação André Luiz tem uma frase no Conduto Espírita pelo menos pelo menos um dos dias que você vai ao cinema deixe de ir e dá-os aos pobres você está fazendo uma renúncia dos seus interesses dos seus objetivos do seu prazer para beneficiar alguém um dia se você vai toda semana uma semana você fica isso aí e doa esse dinheiro é uma proposta que ele traz para nós para refletirmos na importância de fazermos o bem na importância de trabalharmos o sentimento do bem em nós ah lastimai aquele que desconhece o prazer de dar acha-se verdadeiramente privado de um dos mais puros e suaves gozos submetendo a prova da riqueza tão escorregadia e perigosa para o seu futuro ouve Deus por bem conceder-lhe como compensação a aventura da generosidade que já neste mundo pode gozar ele pede para a gente dar uma olhada na 804 terceira parte capítulo 9 as provas da riqueza e da miséria então se você já começa nesta vida tendo prazer de ajudar os outros tendo prazer de fazer o bem tendo prazer de construir alguma coisa boa para os outros ele então está criando em si uma força íntima que o faz melhor e o faz grande aos olhos de Deus uma vez nessas academias da praça tinha um senhor conversando falando das situações difíceis do país que já tinha vivido experimentado anteriormente e ele falou x na época x que era muito difícil eu queria pagar mais os meus funcionários mas aqueles empresários tal como eu achava que isso era um absurdo que eu não poderia fazer isso eles queriam só acumular 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 e para então eu recompensar a Deus por tudo que ele me deu eu ofereci a cesta básica para os meus funcionários ou para as pessoas mais pobres e adotei oito crianças todos fizeram faculdades todos tinham seu emprego foi uma forma de eu compensar Deus pelo que ele me deu porque a sociedade não permitia que eu fizesse o melhor para os meus funcionários então eu tinha que dar alguma coisa diferente que não interferisse naquilo que aquela organização a qual pertencia achava que eu deveria fazer mas eu tinha que fazer outra coisa então ele respeitava as regras sociais mas por outro lado ele ajudava as pessoas e pessoas então essa essa é uma pessoa que tem o sentimento de amor porque a gente às vezes no meio espírita a gente fala a gente tem que fazer a caridade a gente tem que fazer a campanha do quilo a gente tem que pagar um salário melhor para os nossos funcionários mas se você está dentro de um conglomerado de empresas onde você depende de outros e se você faz diferente demais eles vão agir de uma forma diferente também com você que às vezes não vai ser muito bom então nós temos que saber viver com o mundo e dentro do mundo fazer diferente fazendo o melhor possível por aqueles que estão ao nosso lado portanto Jesus disse para sermos mansos como as pombas e prudentes como a serpente e não mostrar para o mundo quando dermos esmola mas fazermos as nossas grandes obras diante dos homens e um detalhe que ele diz que poucos dos colegas dele de profissão eram amigos dele porque o viam com maus olhos porque ele adotou oito crianças tem de tudo nesse mundo e a gente tem que saber viver no mundo que nós estamos no mundo cada um segundo as suas possibilidades e é por isso que Paulo de Tasso fez aquelas colocações sobre a caridade se você doar todos os seus bens se você doar seu corpo para a ciência se você não tiver caridade porque a caridade é um sentimento íntimo motivado pelo amor em que você enxerga o seu semelhante como alguém que fosse parte que é parte integrante da sua família então você quer para aquele alguém aqueles que estão à sua volta o mesmo que você quer para você e isso esse sentimento essa introspecção íntima de amor é algo muito difícil na nossa sociedade geralmente o outro é o outro e você é você é assim que algumas pessoas algumas vezes pensam nós precisamos fazer um movimento inverso procurar colocar esse sentimento de amor de caridade dentro de nós a cada dia mais questão 1002 o que deve fazer aquele que em artigo de morte reconhece suas faltas quando já não tem tempo de as reparar basta-lhe nesse caso arrepender-se o arrependimento lhe apressa a reabilitação mas não o absolve diante dele não se desdobra o futuro que jamais se lhe tranca naquele momento da morte ele começa a ver um futuro ele começa a fazer uma retrospectiva da sua vida passada em vez de uma projeção da sua vida futura e na balança se ele não tivesse feito tanto mal seria muito bom ou às vezes não é tanto mal alguns maus atos seria muito mais feliz então naquele momento que ele se arrepende e faz ali suas declarações reconhece essas faltas ele começa então a reparar aqui nesta vida e se preparar para chegar no mundo espiritual de uma forma melhor no livro Obreiros da Vida Eterna tem o caso do Fábio ele tratava muito mal seus escravos na encarnação anterior ele achava que quando ele chegasse no plano espiritual a partir de um determinado momento que tomou consciência já mais velho já doente na velhice ele se arrepende de ter tratado tão mal os escravos ele fala quando eu chegar lá eles vão me torturar e ele chega no plano espiritual nenhum porque eles eram escravos apanhavam o tempo todo não tinha comida direito não tinha onde dormir direito e aí eles quando se desencarnavam assim graças a Deus eu estou livre então o Fábio entra num profundo arrependimento e tem que passar para a reencarnação onde ele vai viver na pobreza lutando com muita dificuldade já não existia mais escravidão ele lutava com muita dificuldade e vem então a desencarnar assim como seus empregados desencarnavam de pneumonia mas uma pneumonia que se transformou em tuberculose e assim ele cumpre com a sua consciência a sua culpa o seu resgate daquele mal que ele fez Deus sempre nos dá as oportunidades de repararmos o mal de fazermos o bem de construirmos um futuro melhor depende de como vamos agir depende de como vamos interagir uns com os outros na construção deste mundo melhor desta vida mais feliz a responsabilidade é nossa o compromisso é nosso e o trabalho a ser feito está intimamente ligado a nós e aí Obrigado.